E agora estou aqui com algumas mães de algumas alunas, né? E eu gostaria de perguntar para... É, e o pai também. E eu gostaria de saber de vocês o porquê que vocês colocaram seus filhos na pintura e o que isso trouxe de bom na vida de cada um. Bom, a minha filha sempre gostou dessa arte da pintura, do desenho. Então, quando nós ficamos sabendo do curso, rapidamente já fizemos a inscrição e ela está aproximadamente três meses já no curso e eu acredito que ela esteja evoluindo bem. Em casa já está cheio de quadros. O Goli falou minha também, né? Desde pequena eu sempre percebi o tanto que ela gostava e não era só por brincadeira. Eu via que ela tem amor, né? E também, né? Quando eu tinha as aulas, né? Também, assim, fiquei muito feliz porque é algo que eu já procurava, mas não sabia onde poderia ter uma professora, alguém que pudesse ajudar ela a desenvolver esse amor, essa arte, né? E eu fiquei muito feliz das aulas que ela tem feito e até quando ela fez o quadro eu fiquei bem emocionada, assim, porque a minha mãe, ela tinha esse dom e eu vejo ela fazendo, assim, lembro muito que minha mãe já é falecida, né? E é algo muito lindo, porque passa o sentimento, expressa isso e é muito lindo, né? Então, fico muito feliz. Eu me lembro, né? Que ela fez o primeiro quadrinho, né? Que elas fizeram, né? E os pais, quando foi pegar felicidade, assim, até mais que os filhos, assim, ficam felizes também. Eu tenho duas, né? Na aula da Paula e eu coloquei a Malu especialmente porque ela, desde o Brasil, ela sempre gostou muito de pintar acompanhando os pastos de tia dela, né? E é um momento que ela fica muito feliz, é um momento que ela também treina outras áreas de conhecimento, né? E deixa a criança mais atenta ao seu redor, né? Que pintar não é somente pintar na frente daquele quadro, é o momento que ela vai se concentrar, é o momento que ela vai treinar a mobilidade, né? E ela fica muito feliz no momento da aula e ela gosta muito. Então, assim, a família inteira fica feliz podendo apresentar algo que ela gosta num país que ela pensava que não ia encontrar nada disso, né? Quando veio pro Japão, a pessoa falou, ah, mãe, eu não vou ter nada, eu não vou ter meu Jitchan, eu não vou pintar, eu não vou ter amigos, e foi pelo contrário, né? Ela se aproxima do Jitchan dela pintando, ela conseguiu novos amigos e com isso ela fica muito mais feliz no dia a dia dela, na vivência dela no Japão, né? E é uma bagagem que a gente pode oferecer aos nossos filhos, né? É algo que vai além do dinheiro, né? Que a gente, como os pais querem, né? A gente quer a felicidade dos nossos filhos e a gente pode apresentar isso, proporcionar isso a eles. Bom, eu coloquei a Artenis, porque a Artenis, ela sempre gostou da pintura, né? E ela queria aprender, na verdade, a fazer desenho assim, em Bangá, né? Só que eu não encontrei, assim, cursos, né? E o marido tava vendo na internet, aí viu, né, que a Paula tava aula, e também a Artenis, ela ficava muito assim na internet, né? Então eu pensei, vou um livro útil, né? Já que ela gosta, né? Então eu vou procurar, né? Tentar a dar outra alternativa pra ela, né? E ela tá gostando das aulas, né? Isso que é importante, né? Fazer uma coisa que gosta, né? Paula, e você como professora, qual que é a evolução que você sente dos seus alunos desde o primeiro dia que eles entraram no curso até agora? Bom, a evolução vai de pessoa pra pessoa, né? A força de vontade, o treinamento, né? Eu falo sempre pra minhas alunas, que sem treinamento não há evolução. Só que tem a evolução não só da pintura, tem a evolução da paciência, tem a evolução da criatividade de cada um, que eu vejo que às vezes elas pintam alguma coisa que eu falei, e elas criam alguma coisa a mais ali. E cada um tem o seu estilo próprio. O mesmo estilinho de desenho que uma tá fazendo, a outra cria de um jeito. São totalmente diferentes umas das outras. A técnica é a mesma, porém cada um desenvolve, né? A técnica de forma diferente, né? Isso eu acho incrível. Tem alunas que treinam em casa e que tem uma evolução muito melhor, né? Isso daí como tudo, né? A gente vai estudando, a gente vai praticando, e a gente vai evoluindo. Tem algumas mais que tem um pouco mais da dificuldade de horários, porque estudam até o horário, tem um pouco mais de dificuldade de poder treinar em sua casa, né? Então treina só na aula mesmo. Então é isso, demora um pouquinho mais, né? E eu vejo a persistência, por ser crianças ainda, algumas crianças, a persistência delas ali, não, eu vou, eu vou tentar, eu vou conseguir, por que o meu não ficou assim? E elas vão batalhando. E o sorriso, quando termina uma tela, ela fala assim, eu consegui! Ou quando também não consegue, porque não é só conseguir. Às vezes também o erro, com o erro na hora que a gente está aprendendo, a gente também faz o certo, tá? Às vezes a gente já errou aqui, nossa, mas ficou legal, né? Isso é a criatividade, é a arte, né? A gente pode ousar e abusar, né? Pode fazer o que você quiser, né? Agora uma pergunta para as crianças, qual que é o sentimento de vocês, de ver as suas obras expostas aqui nessa galeria? Ai, 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 que legal! Que legal! Ela é mais tranquila! Tem alguma coisa que você sente, na sua primeira exposição? O que você sente? O orgulho, orgulho, e você? Felicidade também, e você? Ela acha legal! A Yulca é tímida, sempre foi tímida, até na sala de aula ela é bem tímida. É, até no vídeo, ela saiu do vídeo, ela veio para cá. É, ela é muito tímida. Tá bom, então, gente, parabéns, tá? E sucesso para vocês, continuem assim. E aí, O que é isso?